Música Música Bom, nós estamos aqui com a ala Sábio Chinês. Você está onde? Que comunidade você é? Eu sou da comunidade de Helio Ferraz. Helio Ferraz, muito bem. Próximo ano trazer mais. Você é da onde? Da onde? Barcelona. Junta aí, faz aí, faz a ficha aí, deixa ninguém passar não, tá? Sábio Chinês aí. Muito bem, ala aqui o Sábio Chinês, todo mundo aqui, muito bem. Está filmando, hein? Pro YouTube. Procura no YouTube, tá bom, minha filha? Procura no YouTube. Fala, sabe de que comunidade? Da Serra. Tem lugar da Serra. Da Serra todos nós estamos. Que lugar? É o Ulrich Salles também? É o Ulrich Salles? É o Ulrich Salles. Nunca vi ela em Ulrich Salles, não. É o Ulrich Salles e o Ulrich Salles, não. Nunca vi não, nunca vi em Ulrich Salles, não. Fala a verdade. Sabe o chinês, Don Zenaid, e aí? Está tudo certo aí? Está tudo certinho aí, tá, né? Tá, Don Zenaid? Cadê Klebson? Você tem que estar junto com o Klebson. O Klebson já vi ele falando aí, sabe de que ele ganhou em algum lugar. Agora não é foto não, agora é vídeo para o YouTube. Cadê Klebson, Nath? Atenção! Atenção! O Mário Descendo agora do ônibus, aí, ó. Isso. Estou chegando. É que eu estou batendo na bomba aqui. 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 É que eu estou batendo na bomba aqui.